Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Pelo cenário e pela roupa de frio, vocês já devem imaginar que eu estou em Santa Catarina, né? Comentei com vocês no vídeo anterior que eu gravei com a minha prima que eu estou passando uns dias aqui no sul, vim visitar a família, né? A nossa última viagem antes da Cecília nascer aqui pro sul. Última vez, né, que eu vou ver minha família toda antes dela nascer. Então viemos aproveitar uns dias por aqui, eu e Dona Cecilinha. E aí eu tenho que gravar pra vocês o diário da gestação do sexto mês. E aconteceram bastante coisas, assim, nessas semanas e eu anoto num bloco de notas, né? Todas as semanas, assim, o que foi acontecendo, o que eu notei de mudanças e tal. E eu já estou até quase atrasada aqui, porque eu já estou de 28 semanas, né? Mas esse diário vai ser da semana 21 até a 26, que é o sexto mês de gestação. Em média, né, já todos os diários de gravidez eu falo pra vocês que depende muito da tabela que o seu médico segue, porque tanto o médico quanto as gestantes a gente não acompanha a gravidez por mês e sim por semanas. Então eu vou falar pra vocês o diário da gravidez do sexto mês, que é mais ou menos, então, da 21 semana, né? Da semana 21ª à semana 26ª. Se você quer saber tudo sobre minha gestação, tudo sobre minha gravidez, tem uma playlist aqui no canal sobre a minha gravidez, desde o dia que eu descobri, todos os detalhes eu já contei pra vocês. Então é só vocês conferirem, eu vou deixar o link aqui embaixo também da playlist. E se inscreva no canal pra não perder nada. Então chega de blá 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 e bora gravar esse vídeo, porque tem muita coisa pra gente falar. Então vamos lá, gente, pra quem está acompanhando, né, até a semana 20, sabe que a semana 20 pra mim foi a semana mais difícil da minha gestação, porque eu tive, eu fiquei bem na bad, assim, eu tive uma crise, várias crises de choro, eu ficava triste, não sabia porquê e tal. Então na semana 21 eu vou pegar aqui, porque como eu disse, né, gente, já faz bastante tempo que passou, eu tô anotando tudo e a cabeça da grávida lá não ajuda a lembrar. Então na semana 21 eu melhorei bastante das crises de choro e de nervosismo, que eu estava na semana 20, né, na semana 21, graças a Deus eu melhorei, assim, virei a página mesmo, sabe. Na semana 21 também eu comecei a sentir que minha barriga, ela tava ficando mais redondinha mesmo, com uma cara de barriga de grávida e não assim de gordinha, de ai, comi demais, né. Porque como eu sou muito magrela, eu senti que a minha barriga, ela já apontou com 6 semanas. Só que ainda era aquela barriguinha bem assim pequenininha e tal. E ai a gente fica naquele formato meio esquisito, né, de será que é grávida ou será que comeu demais? Tô na dúvida. E ai com 21 semanas a minha barriga começou a ficar realmente uma barriga de grávida mesmo, uma barriga bem redondinha. É, foi a primeira vez também na semana 21 que o Bruno, né, que o papai, sentiu a Cecília mexer pela primeira vez, foi no dia 4 de julho. E foi muito especial, foi bem de leve, porque ela ainda não tinha muita força, nem tamanho pra chutar muito, né. Então, é, mas assim, ele conseguiu sentir, ele colocou a mão em cima da minha barriga. E ele sentiu a Cecília mexer, foi muito especial pra nós, assim, muito legal mesmo. Porque era algo que eu queria muito, que o Bruno sentisse a Cecília mexer também. Porque eu já sentia desde a semana 16, mas o Bruno ainda não tinha sentido. Na semana 21 começou a ficar mais difícil me abaixar ou pegar coisas no chão. Principalmente, por exemplo, se eu estou sentada, que nem eu tô sentada no sofá, e eu preciso pegar algo que caiu no chão. Fazer esse movimento de abaixar, assim, dói a barriga, porque parece que espreme ela, aperta ela um pouquinho, sabe? E na semana 21 foi quando, assim, eu comecei a sentir essa mudança de que aperta ela em alguns movimentos, algumas posições que eu faço. E eu também comecei a sentir que dormir de barriga pra baixo, eu não durmo completamente de bruxos, eu durmo de lado, só que virada com o corpo pra baixo, assim. Não é completamente de bruxos, mas também não é completamente de lado. É, na diagonal, assim, meio a meio. E aí eu comecei a sentir que dormir assim, né, com essa barriga mais pra baixo, talvez começou a apertar um pouquinho a Cecília, porque ela começa a se mexer bastante. Parece que eu deito, assim, de lado, e ela começa a se mexer muito, tipo, ai mãe, tá meio apertado aqui, sai dessa posição. Mas não dói, tá, gente? Não dói. Eu só sinto ela se mexer mesmo, mas nada que seja de dor, nem nada. Então, essa foi a minha semana 21, né? Então vamos lá, gente, a semana 22, né, a vigésima segunda semana. Eu estou 100% melhor das crises de ansiedade e nervosismo que eu tive com 20 semanas, então com 22 semanas, assim, tava 100% melhor, era outra Tami. Com 22 semanas também eu comecei a sentir azia quase todos os dias, gente. Foi quando começou, assim, a incomodar um pouquinho da azia. Mas eu não tomava remédio, tá, gente? Eu contornava essa azia comendo alguma fruta, mascando chiclete, chiclete de menta ajuda muito na azia, ou tomando água gelada. Eu contornava essa situação, assim, sem tomar remédio, tá, gente? Então fui empurrando com a barriga pra que eu não precisasse tomar remédio. O papai sentiu a Cecília mexer quase todos os dias, colocando a mão na barriga. Então, principalmente à noite, é o horário que ela mexe. Eu sento, eu sento não, eu deito na cama, assim, de barriga pra cima, estico as pernas. Quando eu fico bem relaxada é quando eu mais sinto a Cecília mexer. E aí eu colocava a mão do Bruno, assim, quase todos os dias ele sentia ela mexer junto, sentia, né, o chutinho e tal. É muito, muito, muito gostoso. Eu tava super ansiosa por essa parte, assim, do Bruno sentir a Cecília também, porque acho que fica um pouco mais real, sabe? Não fica só eu sentindo, só eu sabendo o que tá acontecendo. Muito legal ele conseguir sentir isso também. Já aparece ela mexendo por fora da barriga. Eu fiz um videozinho dela mexendo, assim, por fora da barriga. Muito gracinha. Claro que com 22 semanas, né, ainda muito leve. Nada que fosse um super chute, assim. Nem um soco, nem nada. Mas eu fiz um video. Só que, gente, 100% dos bebês, você começa a filmar, eles param de mexer. É surpreendente. Ela tá super mexendo, super chutando. Eu começo a gravar a barriga, assim, ela para de mexer. É batata, parece que ela sabe. E não adianta. 100% dos bebês fazem a mesma coisa. A mãe vai gravar o bebê chutando, o bebê para de chutar. É a mesma coisa que acontece com a Cecília. Mas foi a primeira vez que eu consegui ver ela mexendo por fora, assim, na barriga mesmo. Não só sentindo por dentro, mas vendo também, né, por fora. E ela mexe mais quando eu estou deitada e relaxada, justamente quando eu paro as minhas atividades, assim. Então, tomo banho, coloco pijamas, né, relaxo no sofá ou relaxo na cama. É onde eu sinto que ela começa realmente a mexer mais. Não sei se ela pensa, tipo, tá, mãe, e aí, acabou? Era só isso por hoje? Ou se ela pensa, mãe, eu quero embalo. Continua caminhando aí, continua fazendo suas coisas, que eu quero embalo ainda. Então, ela mexe muito, sempre no período da noite. Com 23 semanas, 23, eu senti que começou a aumentar a minha vontade de fazer xixi. Não tinha aumentado muito ainda, eu não tinha sentido diferença, mas com 23 semanas, eu comecei a perceber que eu ia mais vezes ao banheiro, durante o dia, principalmente. À noite, graças a Deus, eu tenho acordado, geralmente, uma vez, até agora, com 28 semanas, pelo menos, já dando um spoiler aí. Não tenho tido episódios de que, ah, eu vou duas, três vezes no banheiro à noite. Não, geralmente, eu vou no máximo uma vez só. Mas eu senti que, de dia, enquanto eu estou acordada, eu vou com mais frequência ao banheiro, né, nas 23 semanas. A gente fez o ultrassom também, que, se eu não me engano, foi a morfológica, né, de 23 semanas. Era 22 ou 23 semanas, a gente fez com 23. A Cecília estava pesando 540 gramas e medindo de 26 a 28 centímetros, mais ou menos. Então, é meio quilo de Cecília, com 23 semaninhas. O meu percentil estava 40, que é um percentil bom, assim, né? O percentil, ele é uma média de crescimento do bebê, né, em relação... Eles fazem aquelas matemáticas deles lá, o tamanho do bebê, com o tamanho da cabeça, com o tamanho do abdômen, com o peso, pra ver se está tudo certo. É como se fosse a média, né, de crescimento do bebê. E a média é 50, né, que é de 0 a 100, então a média é 50. Se for muito abaixo, o bebê tem restrição de crescimento, se for muito acima, é um bebê obeso. Então, a Cecília está no 40, o que é ótimo, né? Tipo, de 40 é um pouquinho pra baixo, pode ser 60, que é um pouquinho pra cima. Então, está ótimo também, o percentil dela é em 40. E ela estava sentada na ultrassom, gente. Foi aí que Dona Cecília começou a aprontar com a mãe dela. Cecília estava sentadíssima na ultrassom, gente. Acredito que desde o começo da gestação, ela já estava sentadinha. E ela estava com o rostinho grudado assim na placenta, gente, grudadinho. Então, o doutor tentava ver o perfil dela, tentava me mostrar o rostinho, e a Dona Cecília não deixava, porque estava o quê? Grudadinha assim, ó, na placenta. Não dava de ver direito o rosto dela. Uma fome controlada e um sono normal. Coloquei essas duas observações aqui. Então, uma fome, assim, comendo bem, né? Eu falei pra vocês que a partir da, acho que, da vigésima semana eu comecei a comer bem. Eu não comia muita comida, assim, né? Meu almoço eu sempre comi muito pouquinho, meu jantar muito pouquinho. Eu comecei a comer bem, assim, sabe? E, mas assim, uma fome controlada. Não é aquela fome desesperadora, com vontade de chorar, que eu tinha no primeiro trimestre, gente. Aquela fome, eu continuava comendo um ovo. Mas eu queria comer um ovo agora, não daqui cinco minutos. Porque daqui cinco minutos eu já morri de fome. E agora não. Agora minha fome tá controlada, meu sono também tá normal. Não tem sentido diferença no sono. E com 23 semanas, comprei as passagens pra ver a família, que no caso, é onde eu estou agora. Que seria a última viagem antes da Cecília nascer. Então, com 23 semanas, gente, foi isso que aconteceu por aqui. Com 24 semanas, porque eu tô fazendo, né? Vou fazer até 26 pra vocês. Nós tivemos consulta com o nosso médico, com o doutor Fernando. E a Cecília continuava sentada, gente. Sim, nas 23 semanas no morfológico, ela estava sentada. Com 24, ela continuava sentada. A gente tentou fazer uma manobra VCE, que é aquela manobra que a gente tenta virar a Cecília, né? Com as mãos por fora da barriga. Dói um pouco, tá, gente? Isso que a Cecília estava pequena, com 24 semanas ainda. Mas não tivemos sucesso, ela continuava sentada. E aí, o meu médico indicou que eu fizesse a acupuntura. Porque eu quero ter o parto normal, quero tentar o parto normal. Só que a gente não faria o parto normal se a Cecília estivesse sentada. Então, ela precisava ficar de cabeça pra baixo. Que a gente chama de posição cefálica, né? Que é a posição de cabeça pra baixo. E aí, o meu médico indicou que eu fizesse acupuntura. Então, eu comecei a fazer acupuntura. Fiz uma sessão com 24 semanas. Pra ver se a dona Cecília virava aí de ponta cabeça. Pra que a gente pudesse tentar o nosso parto normal, né? Então, eu comecei a fazer acupuntura. Comecei a fazer exercícios em casa também. Que é uma posição que você coloca o corpo no sofá e os braços no chão. Pra que o seu corpo fique mais alto do que a sua cabeça. Essa é uma das posições que, às vezes, ajuda o bebê a virar também. E foi quando o doutor pediu pra eu fazer exame de sangue e de urina. E ultrassom com Doppler e ecocardiograma. A ultrassom com Doppler e a ecocardiograma era só agora com 28, 29 semanas, né? Que eu vou fazer quando eu voltar de viagem. Ainda não fiz. E foi onde ele pediu pra eu fazer esses exames de sangue e urina. Pra ver se tava tudo certo. E também ele pediu pra eu fazer aquele exame que eu já gravei pra vocês. Já postei no canal. Que era o de índice glicêmico, né? A curva glicêmica pra saber sobre a diabetes. E eu ainda posso viajar sem autorização médica. Inclusive, vim viajar. Porque eu acho que precisa de autorização médica acima de 32 semanas. E como eu estou de 28, então eu ainda podia viajar sem autorização médica. Inclusive, essa foi uma pergunta que eu fiz, né? Pro médico quando eu fiz a consulta com ele falando que eu ia viajar e queria saber se precisava da autorização. Que pra viajar de ônibus eu não sei, tá gente? Mas de avião precisa de autorização, né? Um laudo do seu médico falando que a tua gravidez é uma gravidez saudável e que não tem problema de você viajar depois das 32 até 34 semanas. Com 25 semanas eu tô tentando falar rapidinho porque tem muitas semanas pra falar. Gente, esse sexto mês na verdade é assim a semana 21 era pra ter entrado no quinto mês mas aí não entrou e eu tô fazendo agora, entendeu? Então a semana 21 já era pra eu ter contado pra vocês. Por isso que tá dando 6 semanas, né? Nenhum mês tem 6 semanas mas é porque a 21 já era pra ter acontecido e eu acabei deixando pro sexto mês. Na semana 25, gente eu fiz mais uma sessão de acupuntura pra Cecília virar. Então eu fiz uma sessão com 24 semanas e uma sessão de acupuntura com 25 pra ver se a dona Cecilinha virava aí na posição cefálica pra gente poder tentar o nosso parto normal. E fiz a ultrassom, né? Pra ver se ela tinha virado de ponta cabeça mesmo pra gente tentar o nosso parto normal e sim! Cecília virou, gente! Então ela ainda está na posição cefálica ela está de ponta cabeça tá tudo certo o dorso dela tá pra esquerda que é a melhor posição pro parto normal então eu fiquei muito, muito, muito feliz. E foi a acupuntura que fez ela virar? Será que ela viraria de qualquer forma? Não se sabe, né? A minha parte eu fiz. E aí com 25 semanas a Cecília já estava medindo 33 centímetros. Gente, é muita coisa é mais de uma régua de criança. E foi uma semana muito intensa de trabalho porque na semana 25 era a semana antes de eu receber visita então eu queria deixar tudo certo pra eu não precisar ficar trabalhando enquanto eu tivesse visita lá em casa. Então foi uma semana muito, muito, muito intensa de trabalho também várias coisas que a gente precisava finalizar inclusive o projeto do quartinho que eu já postei pra vocês aqui no canal a gente finalizou o projeto do quartinho dela na semana 25 então também demandou tempo e atenção que a gente precisava dedicar pra esse projeto. Conseguimos finalizar tudo certo, tudo lindo e a gente fechou a nossa Baby Moon o que é Baby Moon? É a lua de mel do casal antes do bebê, né? como se fosse uma lua de bebê então a gente decidiu que a gente vai viajar agora no mês de setembro vai ser a nossa última viagem vai ser pra um lugar que a gente ama um destino que a gente é apaixonados não vou contar pra vocês ainda vou deixar na curiosidade mas a gente vai fazer mais uma viagem antes da Cecília nascer daí sim é a última minha última viagem antes dela nascer porque a gente queria aproveitar a nossa última viagem como casal com a Cecília no forninho eu ia dizer sem a Cecília mas não, ela também vai na viagem mas vai na barriga, óbvio então é uma viagem mais pra gente descansar, ficar de boa aproveitar o local a gente vai pra um lugar incrível e aí a gente tava em dúvida se a gente viajava ou se não viajava e decidimos que vamos viajar porque temos vários acontecimentos aí no mês então o Bruno tá de aniversário dia 31 de agosto então a gente vai viajar na primeira semana de setembro então vamos comemorar o aniversário do Bruno dia 10 de setembro eu e ele fazemos 5 anos juntos né, de namoro então a gente vai comemorar 5 anos juntos e a gente vai também antecipar um meizinho aí o nosso primeiro ano de casados né, em outubro a gente faz um ano de casamento e aí a gente como não dá pra viajar em outubro eu vou tá muito barriguda já vou tá quase ganhando a Cecília aí realmente não vai dar pra gente fazer nada a gente decidiu antecipar um mês então a nossa viagem e vamos aproveitar aí a nossa lua de mel de bebê antes da Cecília chegar então com 25 semanas a gente decidiu que ia fazer essa viagem e a última semana então né do sexto mês como eu falei a vigésima primeira semana era do quinto mês e eu acabei jogando pra esse vídeo aqui a gente recebeu uma visita da minha família né a minha tia Lucy foi com o esposo dela que é o tio Ali e meus dois primos lá pra casa conhecer o Espírito Santo passaram cinco dias lá com a gente foi incrível incrível maravilhoso uma viagem muito gostosa muito aproveitada a gente foi pra vários restaurantes comemos várias comidas deliciosas assim então foi bom viu Cecília aprovou todos os pratos foi muito gostoso a gente passeou bastante foi muito bom gente receber a família e passear ao mesmo tempo é muito bom né então foi muito legal só que com 26 semanas a Cecília deu um sustinho na gente foi assim a primeira vez que eu tive um susto mesmo na gravidez foi com 26 semanas é saiu um muco né da pepeca com 26 numa quarta de noite aí eu mando falei gente será que é normal será que não é mandei uma foto pro meu médico ele falou ó Tami perguntei ó isso aqui pode ser o meu tampão fiquei super preocupada aí ele falou ó Tami não é não tipo assim não é aconselhável que saia isso tipo não é ideal que saia mas fica de olho se for só uma vez em um caso isolado não tem problema agora se sair de novo você me avisa falei tá na quinta-feira dessa semana 26 né fiquei de olho observando o que que tava acontecendo com o meu corpo não tinha saído mais nada na quinta-feira de novo na quinta-feira à noite saiu de novo esse muco gelatinoso assim e aí eu só que não tinha sangue não tinha cor não tinha nada era transparente tipo uma clara de ovo muito parecido com quando acontece da gente ovular só que eu não tô ovulando porque eu tô grávida né gente e aí eu pensei bom vou mandar a foto pra ele mandei a foto foto pra obstetra é uma tristeza né gente se não é o papel higiênico é a pepeca ali aí eu falei doutor saiu de novo esse muco e tal ele falou ah Tami vamos fazer uma ultrassom pra ver como é que tá o colo do teu útero então pra você poder viajar tranquila né até porque isso era na quinta-feira no domingo eu vim aqui pro sul aí eu consegui encaixar uma ultrassom de urgência fiz uma ultrassom indo vaginal né pra ver como é que tava o colo do meu útero e graças a Deus tava tudo certo tudo lindo tudo fechado não tinha nada pra se preocupar não tinha sangue não tinha nada 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 aí o doutor falou Tami tá tudo certo foi só um susto mesmo então pode aproveitar sua viagem pode viajar ficar tranquila e vai com Deus e realmente depois disso não aconteceu mais nada não saiu mais muco nem uma vez e tal então graças a Deus só um sustinho mesmo mas a mãe de primeira viagem fica preocupada com tudo né com 26 semanas no domingo no último dia da 26ª semana foi quando eu cheguei aqui em Videira e eu tenho sentido bastante dor no cox e um pouco de dor nas costas então assim na viagem como eu fiquei bastante tempo sentada na mesma posição que é muito longe viajar de Santa Catarina pro Espírito Santo me dava muita dor nas costas de ficar sentada muito tempo mas tinha que ficar né ia fazer o que? ia ficar de pé no avião? não adianta não dá aí me doeu um pouco as costas e bastante dor no cox sabe? quem não sabe o cox é o cofrinho da bunda sabe? e eu tenho bastante dor ali já falei com o meu médico e tal ele falou que é porque acaba pesando mesmo o corpo não tá acostumado a carregar um bebê ali sempre né a vida toda então quanto mais a Cecília cresce mais vai pesando acaba que é normal da gravidez mas que era pra eu fazer repouso e tal na medida do possível não ficar fazendo esforço físico enfim então eu tenho sentido nessa 26ª semana em diante é uma dor de pancada parece que eu sabe quando você cai de bunda assim e fica doendo assim a ponta da bunda é tipo isso e aí enfim tenho me cuidado e tal mas dói pra levantar dói pra sentar então esse foi o meu relato do sexto mês né então como eu falei já estou de 28 semanas mas venho aqui do futuro contar pra vocês como é que tá sendo essas foram as minhas semanas do sexto mês espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho como é que tá por aqui como é que tá a Cecília eu amo gravar esses vídeos porque eu tenho certeza que futuramente talvez numa segunda gestação eu venha ver como é que eram os meus sintomas nessas semanas enquanto eu tava grávida da Cecília e fica um registro e uma recordação muito gostosa pra mim também se inscreva no canal e me siga lá no Instagram que eu tô sempre papeando e postando fotos lindas pra vocês por lá um super beijo Deus abençoe e até o próximo vídeo tchau